Meu parceiro, Bruninho Baixá Só quem viveu frio, a saia de uma gratida Conhece o calor, preciosa a liberdade Vitória a nós, a todos que estão lá em frente A planta pegada é que vem com esse pensamento Eu vou mandar, salve pra rapaziada Que agora está, no outro lado da muralha Nós navegamos, em um navio cheio de grade Onde a procuridão é a área da liberdade Cada minuto tem necessário, vou me adiantar Caixão não tem gacetada, aqui nada eu vou levar Só roda e ponte pra galar, uns cinco safados Que eu vou continuar, a gente te lembrar E tá errado, o certo é certo, o Deus vai prevalecer Dignidade, com todos eu quero ter Pros areia de pra flaté, eu fiz essa canção Com vão, cinco, sete, passe, dois, a treinação Avalou, hoje nós vamos a ter Demorou, agora chegou a nossa vez Estoura, tranca, liberdade pra todos os irmãos Nossa ideia é grande, em novo sai do refrão Avalou, hoje nós vamos a ter Demorou, agora chegou a nossa vez Estoura, tranca, liberdade pra todos os irmãos Nossa ideia é grande, em novo sai do refrão Em novo sai do refrão Não só quer o dinheiro, não só quer o malote Não só quer o dinheiro, não só quer o malote Artigo cinco sete, que bom dinheiro É só falar no pente É sem disposição, a discurso de não faltar O dinheiro é boas, o dinheiro é passado É que não traga o bola Não falha na lição, não, não, não basta é pra acasar Avalou, hoje nós vamos a ter, pra acasar e concretizar Não só quer o dinheiro, não só quer o malote Não só quer o dinheiro, não só quer o malote Não só quer o dinheiro, não só quer o malote Artigo cinco sete, hein Artigo cinco sete, que bom dinheiro É só falar no pente Não só disposição, a atitude não faltar O time é reforço, o time é passado e filha pra não colar Não falha na lição, não dá certo atrasar Analisa e fecha, a fita da sete, concretiza É só quer o dinheiro, é só quer o malote É só quer o dinheiro, é só quer o malote Oi, não reage Não se move Não reage Oi, não se move O que foi? Vamos assim, ó Oi, mas avisa a novinha que a balada vai se ver Oi, pode vir e não vai se arrepender A balada tá uma uva, tá madeira e tá fuchu O nosso funk é leste ou oeste no sul Avisa a novinha que a balada vai se ver Oi, pode vir e não vai se arrepender A balada tá uma uva, tá madeira e tá fuchu O nosso funk é leste ou oeste no sul Quem tá gostando aí do show? Quem tá gostando da balada aí? Levanta a mão, pô, se não grita é danço Chegou o fim de semana, tem motela na quebrada É só lazer junto com a balada ligada Abre o cabo do seu carro Deixa o bate não rolar Olha a novinha pode ir pra comer a guitar Rebolando até o chão Refinando um poposão Mas que loucura, muita convocação Não suponde esse início Isso é o colo original Eu deixo o salve pros manos da capital Avisar a novinha que a balada vai se ver Pois pode vir e não vai se arrepender A balada tá uma uva, tá madeira e tá fuchu Avisar o funk é lente ou oeste no sul Vai no Youtube, acessa pro Nil Baixado, hein? Tá lá, hein? Videoclipe da hora, hein? Não importa o dia O fim da hora vai dar De R1 você vai se amarrar De carro importado O alemão vai dar Vem pra mim atenta que você vai se amarrar País da mão capital O lugar de se viver Fire funk é nosso prazer Eleninha, moreninha Pela brilhinha que não tão Você já se ligou que o nosso fonte é pesadão Eu tô na picadinha Te cortando muito o povo Nota de 100 E é só pra ter no bolso E o fuga é cortado E o cheiro é hidalante Vem pra novinha, bem bom Nós com o baile funk Foi um camarote Já tá tudo reservado É whisky, é de label E o pó é lindo mais caro Foi quando nós tem Nós já tá sem miséria A vida é assim Só quem convive nela Oh, minha eu te dou Eu te dou a nota mil Você é a mais bela Top que me seduziu Oh, minha eu te dou Eu te dou a nota mil Tem tudo de uma balada Você me seduziu É IC Vídeos LGO Tamo junto com a Daniel Na bachada Pantinho Certo? Tamo junto Papuru É nóis, moleque LGO Ah, moleque doido Tamo junto Mais uma premia do meu bachado Tô revoltado Tô revoltado Tô revoltado Tô revoltado Vou mandar um papo reto Não tô ligando Em um pouco com o sucesso A minha fala É cantar para a favela Se não gostou Eu te entendi essa ideia Você aí No ritmo maioral Só tem babô Jamais vai ser original E a simpatia Toda a conta da sua mente Que interessante Quero ver pra quem Ó Maquiavélico hein Maquiavélico Maquiavélico Ou sombra da maldade Eu tô ligeiro Não me entrega a falsidade Não adianta que só fala verdadeiro Só com o Senhor Nós somos todos guerreiros Vou na meia Eu vou buscar Tô tiro na muralha Pra resgatar O nosso bonde Nunca te deixou na mão Hoje eu vou buscar A liberdade Do irmão Eu vou Tô pegando Eu vou buscar Tô tiro na muralha Pra resgatar O nosso bonde O nosso bonde Não quer dizer Não É que eu vou buscar A liberdade Do teu irmão Ele chegou na favela Com o moleque Ele chegou na favela assim ó Acelerado Chegou todo o bandidão Não era nada Desverece os irmãos Não tinha nada Foi bater na minha porta Eu te ajudei E você me virou a força Pega o sapato Não pede Politeira Já cheguei No amor de Deus É ele que vai te gozar E a que te faz Já que te paga Com certeza Eu tô firmão O nosso bonde Foi estrela Eu quero ter Só você Sem consideração Cadê você? Não vai correr Ou depois nós vamos te pegar O certo é certo Nós vamos te contar É o teu amor da verdade Eu vou buscar Só que eu não vou dar Pra resgatar O nosso bonde Nunca te deixou na mão Eu vou buscar a liberdade Prateão ração Do que eu vou dizer Quem é correlhichiano Éhey Sou griteya Prateiro Prateiro Eu não me engano Desculpe, correlhichiano Mas aqui é santo P viu? Tem dano É superficial Oi Tô saindo fora Tem mais beni para grata É igual satisfação tá aqui na sua, aqui ó, certo? O Campo Inscreva-se contando. E espero estar em breve de novo aí, pra estar fazendo aquele show bom assim pra vocês. Né, Ticonha? Valeu, Ticonha. Meu DJ, pra Marcia tá aqui, né?